Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é muito legal. Olha só o que é que tá aqui atrás de mim. O enxoval de Laura, né? Quem acompanhou aí, eu fui comprar o enxoval dela e fiquei de trazer esse vídeo mostrando as comprinhas pra vocês. Então já vai deixando muito like, se inscrevendo e se é novo e me acompanhando nas redes sociais que vão estar todas aí na descrição, tá, gente? Antes de começar a mostrar, eu já quero falar, pedir um pedido. É, pedir uma coisinha pra vocês. Que caso eu esteja esquecendo alguma coisa, caso vocês acham, Bia, compra isso, compra aquilo, compra mais isso, compra mais daquilo, pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada, tá? Que vai estar me ajudando bastante e ainda tem tempo de comprar. Lembrando que essas coisinhas que eu vou mostrar aqui agora são coisas que eu comprei na loja, mas, né, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu também tô comprando bastante coisa pela internet. Então tem coisinhas que ela já tinha, que eu já tinha comprado e aí eu não precisei comprar na loja, tá bom? Porque eu já tinha comprado pela internet, tem coisinhas que eu comprei e ainda vai chegar. E é isso, aí eu vou começar a mostrar aqui agora. E detalhe, gente, eu já tinha gravado esse vídeo, só que aí a imagem ficou muito ruim, eu não tinha visto que a imagem tava ruim. E aí as coisas tá tudo misturado aqui, porque eu já tinha gravado, já tinha mexido pra mostrar pra vocês. Só que aí eu tô gravando de novo, então tá tudo bem misturado, bem bagunçado, mas vamos lá, vou tentar mostrar aqui agora pra vocês. É, acho que eu vou começar por essa. Eu acho que tá todas as roupinhas que eu comprei pra ela. Deixa eu vir mais pra trás. Um pouquinho mais pra trás. Pronto, melhorou. Então as roupinhas que eu comprei pra ela, eu fui em duas lojas, mas aí tá tudo aqui, porque como eu falei, né, eu já tinha gravado esse vídeo, e aí na hora de guardar as coisas, eu coloquei tudo numa sacola só. Mas bora lá. Eu comprei, gente, esses dois pacotinhos de calcinha pra ela. Comprei só dois mesmo, porque é uma coisa que ela não vai usar agora, então no decorrer que ela for crescendo, aí eu vou comprando mais. Eu comprei um tamanho M e um tamanho P. Um tamanho P e um tamanho M. Basicamente as mesmas cores. Aí elas são assim, ó, com esses detalhezinhos aqui atrás na bundinha, e assim, e um assim aqui, a coisa mais fofa. Essa é uma P e esse outro pacote é M. Então bora lá. Estou colocando aqui do lado. Peguei, gente, esse macacãozinho curto, no tamanho G. Roupa, eu não comprei muita, porque como eu já tinha mostrado pra vocês, ela tem bastante já, graças a Deus. E aí eu não comprei tanta roupa, mas mesmo assim eu já comprei algumas. Peguei esse bode, no tamanho M. Basiquinho assim, ó. Porque bode branco era uma coisa que ela não tinha. Peguei esse negocinho aqui, que se chama cobre-fralda. Peguei só um, gente, no tamanho P, porque só tinha um na loja. Se tivesse outras cores, acho que eu tinha pegado mais. Mas só tinha esse. Acho que fica muito fofinho isso aqui no bebê, né? Aí eu peguei esse vermelhinho. Peguei esse coisinho aqui, ó, que vem um sapato e uma luva. Aí ele é assim, ó. Um sapatinho e a luvinha aqui, no rosê. Calça, gente. Essas aqui são tamanho P. Uma branquinha. São todas iguais, ó. Só muda a cor. Branquinha. Aí a rosa. E essa corzinha aqui, que cor é essa, gente? Coral. Ó. Essas são P. Ó, eu também peguei outros no M. Meia. Peguei esse kitzinho de meia aqui. Nas lojas eu não tava achando muitas meias, gente, porque eu queria aquelas meias mais finas. E aí eu encontrei na internet. Aí eu comprei, já até chegou. É... Eu comprei várias. Aquelas meias mais finas pro dia a dia, pra também não fazer tanto calor, né? No pezinho dela. Aí essa aqui eu peguei esse kit, que vem três. Aí esse conjuntinho aqui, gente, olha. Ele é no G, que vem a blusinha. Olha que linda. E o short. Gente, tô suando. Meu Deus. É porque eu acabei de tomar banho. E o short. Deixa eu ligar, Luan. Meu Deus, esqueci desse detalhe. Deixa eu ligar, porque senão eu vou passar mal. Ai. Pronto. Pronto, gente. Bora lá. Continuando. Peguei um pijama pra ela. Esse rosinha aqui, no tamanho P. ó. Ó. Peguei assim. A blusinha é assim. Ó. Com esses detalhezinhos. Aí pijama eu peguei dois. Peguei esse outro aqui também. É uma coisa que eu também não peguei muito, porque não é uma coisa que ela vai estar usando e não tem necessidade de ter logo, assim, de início, né? Geralmente é assim que nasce. Usa mais bórezinho, macacão, né? Mas aí eu peguei esses dois já pra ela já ter. Esse é um P também. Ó. Aí depois eu vou comprando mais, se Deus quiser. Aí eu comprei esse kit de toca com luva. Um no off e um no... No rosê, né? Acho que isso é um rosê. Um com rosa. Rosa, rosinha. Ó, um rosinha assim. E um off. Aí, gente, peguei. Isso aqui é um correntinho, mas eu só tô vendo aqui a camiseta. Então, vou esperar enquanto eu paguei pra mostrar pra vocês. Bora lá. Inclusive, achei. Ó, aqui vem a camiseta. Assim, no tamanho M. e um tapa-fralda. Acho que é tapa-fralda que chama. Tem como uma calcinhazinha. Aí ele tem esses detalhes aqui na lateral, tá vendo? Tipo, de botão. Aí na bundinha é assim. Lindo, né? Aí, vamos lá. Peguei esse body P, manga longa, vermelhinho, que ela não tinha nenhuma ainda. Peguei algumas camisetas, gente. Olha. Nessas cores. Rosa, branca. Essa corzinha aqui, tipo goiaba, né? É, um amarelinho, um amarelinho mais fraco. Aí são várias. Aí tem aqui ela P e tem ela M, gente. Ó, várias unidades. Pra tá usando no dia a dia, né? E é isso. Esse macacãozinho aqui, G. Ó, macacãozinho curto. Olha que lindo. Eu amei, gente. Outro bolizinho branco, só que esse é sem manga. Ó. Tá usando por baixo de look, né? Acho que é bom. Aí, gente, peguei esse kitzinho aqui de bodies, também sem manga. É, no G. que vem três, três unidades. Ó. Vou mostrar as estampas pra vocês. Um é assim. Aí o outro, assim. É porque tá um grosado no outro. E o outro é assim. Aí são G, maiorzinho, né? Pra usar mais depois. Esse macacão, gente, ele é um M. Ele é de zíper, né? Sem pezinho, né? Que eu acho que é melhor. De manga. Que lindinho. Você vai até colocar dormindo também. Esse vestido que eu vi lá, eu falei, vou ter que levar pra ela. É um bodyzinho branco por baixo. Com esses detalhes aqui. Tem o nome mini. Ó. E um vestidinho preto. Gente, quem que aguenta isso aqui? Eu falei, eu vi isso lá, eu falei, vou levar. Primeiro o vestidinho preto dela. Aí vamos lá. Próxima coisinha aqui, gente. Deixa eu pegar essa cor. Outro macacãozinho. Esse aqui, gente, é no M. Rosinha básico, olha. No zíper também. Esse aqui é no P. Macacãozinho curto. Floral, ó. Esse outro macacão aqui, que é bem levezinho pro dia a dia. Ele é no M, eu acho. É M. Aí peguei esse macacão roxinho, que ela não tinha nenhuma essa cor. Aí isso já é de botão. Esse outro aqui, olha. Macacão curto também. Ah, isso aqui eu comprei pra Davi, gente. É pijama. Ah, eu trouxe pra ele, que é assim, e a calça é assim, ó. Ah, eu comprei dois. Comprei esse, e esse outro. Só que esse outro tá só a calça aqui, porque a blusa, ele pegou, lá na loja mesmo, porque ele tava com muito frio. Ah, eu fui já ia comprar, aí eu peguei a blusa e vesti nele, porque ele tava com muito frio lá. Aí não tá aqui não, porque eu já lavei ela. Aí eu peguei também esse outro body, P, de manga longa pra ela, ó. Esse outro branquinho, nem tinha me tocado que eu tinha pegado dois branquinhos, mas esse é P, eu acho que o outro é M. Aí calça, uma rosinha, essas são P. Acho que é P, gente. E essa branquinha, e essa outra branquinha aqui. Só que ela é diferente, ó, ela é assim, e essa outra é mais lisa. Não sei se eu vou ver a diferença aí, mas é. Aí esse bodyzinho rosinha, e manga longa. E vamos lá, tem mais roupinha aqui. Ai, acho que foi, não vou ver, foi. Esse outro body, manga longa, amarelinho, que tem só esse detalhezinho aqui, ó. Aí, gente, peguei esses conjuntinhos também, igual aquele outro que eu mostrei, que você quiser, a camiseta, e isso aqui, o tapa-fralda, ó. Aí são os conjuntinhos, e o outro é esse, camiseta também, e a tapa-fralda. Aí outra calçazinha amarela, e um macacãozinho vermelho. Ó, que é bem arrumadinho. Pronto, de roupa, que tava nessa sacola, foi isso. Aí, aqui também tem, vamos lá. Essas meias, ó, essas meias, não, é essa meia, é só uma unidade, branquinha, que tem tipo um macinho aqui, dessas meias assim, sabe? Curtinha. Aí peguei, gente, essas rosquinhas, pra seios, né, que ela meio que ajuda. Ah, porque a gente sabe, né, que a amamentação, às vezes, acaba ferindo, machucando, e aí essas rosquinhas, elas são boas, pra, indicado pra, pra seios machucados, fissurados, né, enfim. Ó, aí eu peguei duas, tem essa e tem outra, que deve tá perdida por aqui. Aí são assim, tá vendo? Aí aqui, são kit beço, que vem um lençol, e uma fronha. Aí esse aqui, eu não sei se é do mini beço, ou se é do beço maior. Como vocês sabem, né, que eu comprei, eu comprei o beço dela, que é três em um, que fica o mini beço, o beço americano, e depois uma mini cama. Aí eu acho que esse, gente, é do mini beço, ele tem, ai, peraí, esses detalhezinhos assim, ó, basiquinho, branco, só com os detalhezinhos. E esse outro aqui, esse outro aqui, eu acho que é do grande, já é do beço maior. Aí vem um lençol com elástico, lençol de cima e a fronha. Aí ele também é branquinho, só com esses detalhezinhos rosa, tá vendo? Aí vamos agora pra outra sacola, galera. Vamos pra essa. Coloca ela aqui no canto. Eu peguei, gente, esse travesseiro, que a vendedora me indicou, que ela falou que é anti-refluxo, pro bebê, e também serve até pra mim, agora na fase que eu tô, né, que eu tô já no final da gestação, tipo a barriga, a hora de dormir, acaba, é, a posição, né, acaba a gente não encontrando muita posição. Tanto é que tem até aqui, ó, gravidinha, coisando. E pro bebê também, que é anti-refluxo, que ela é tipo uma rampinha, tá vendo? Aí eu trouxe ele. Peguei também esse tipo almofadinha pra o bebê conforto, ó, que é assim, pra tá deixando o bebê conforto mais confortável pra ela, né, minha gente? Ó, eu peguei esse. Olha, a outra rosquinha, que eu falei, né, que eu peguei dois. Isso aqui, gente, é um travesseiro. Peguei desse que tem isso aqui assim, ó, tá vendo? Esse, fica a cabecinha mais baixa aqui no meio. Eu peguei desse, ó. Tá vendo? Travesseiro pra ela. Aí eu peguei. Esse aqui de mamadeira, ó, da MAM, que vem quatro mamadeiras, que ela é... Gente, ela falou que ela... Ela auto estere... Ela se auto se esteriliza, entendeu? É só colocar aqui no micro-ondas. Ó, aí vem essa, essa, essa e essa, minha rosinha. Aí eu peguei, né, essa. Peguei, gente, a almofada de armamentação. Ó, eu peguei assim, rosinha mesmo. Não tinha tantas opções lá na loja e eu não queria algo muito... Com muito detalhe. Então, eu peguei só ela toda rosinha e amamentar, né? Eu acho que vai me ajudar aí. É isso. Inclusive, eu também comprei a poltrona de amamentação. Já chegou, tá lá no quartinho dela. Isso aqui, gente, comprei esse de lacinho, olha. Nessa cor, que são tipo as perolazinhas e esse outro nessa cor. Que eles são tipo com velcro atrás, aí é só tic no cabelinho dela, né? Porque às vezes o bebê não gosta de usar faixa, né? Não gosta de usar tiara, essas coisas. Aí esse é mais. Eu espero que ela goste, porque eu já comprei vários lacos pra ela. Mas vamos ver, né? Como vai ser. Aí peguei essas meias. Gente, eu nem tô gritando que eu... Às vezes eu nem acredito que eu vou ter uma menininha, um bebê. Sério. Às vezes a ficha demora a cair. Peguei esse pazinho, essas meias que vem em três pares. São dessas aqui branquinhas, basiquinhas. pequenininha. E... Que saco foi? Isso aqui, gente, é um kit de fronha, que eu comprei essas fronhas extra, que é assim, ó. E assim. E esse aqui é um lençol avulso, é aquele lençol com elástico para o colchão, pra baixo, né? Brotinho. Pronto, foi essa sacola. Agora vamos para a próxima. Aqui tem essa almofada que eu comprei para o carrinho dela, pra também tá deixando mais confortável, mais fofinho, né? Ah, eu peguei essa almofada aqui. Colocando aqui, gente. Peguei o ninho dela. Aí. Ele é assim, ó. Se eu vir pra cá. Ó. Cadê eu? Ele é assim. Tinha esse modelo e tinha outro menor. Aí eu achei melhor pegar um maiorzinho, né? Pra ela conseguir usar por mais tempo. Aí ele é assim. Olha os detalhes dele, ó. É tipo florezinha bem bonitinha. Eu amei. Olha os detalhes que era grandão. Ih, nossa, essa sacola lá foi. Vamos parar porque eu acima a galera. Pera, eu acho que vai cair tudo aqui. Segura. Foi. Vamos lá. Aqui tem bastante coisinha. olha, comprei esses potes, gente. Espera que tem uma coisa aqui. Lá, deixa eu ver. Comprei esses potes que é esses potes de armazenamento de leite, né? Precisar estar tirando leite pra estar armazenando. E até depois quando ela tiver maiorzinha, que já tiver, né? Na introdução alimentar, que dá pra estar aguardando as comidinhas dela. Aí ele vem com dez unidades, ó. esses potinhos. Peguei também a bomba de tira leite pra estar aí me ajudando. Ela tanto dá pra usar manual quanto dá pra usar elétrica. Aí eu comprei essa aqui. Ó, como ela é. Vamos lá. comprei, gente, essa cinta térmica pra ajudar nas cólicas. A gente sabe, né, que quando o bebê nasce acaba tendo bastante cólica. Espero que não seja o caso, mas às vezes acontece. E aí eu comprei essa cinta que ela vem com lavanda, camomila e capim limão. Aí é só colocar na barriguinha. Ó, tipo assim, ó. Tá vendo? Ah, eu comprei uma unidade. Ela é assim, ó. Teve muita coisa, minha gente, que eu nem conhecia. eu comprei por indicação lá das vendedoras, né, elas indicaram, falaram que era bom e tal. Aí eu trouxe. Aí eu comprei esse aspirador nasal. Aqui assim. Comprei essa colherzinha pra ela de silicone. Só uma mesmo por enquanto. Comprei esse negócio aqui, né, que se chama sling, que é tipo esse pano pra que coloca em volta de mim e deixa o bebê aqui, né, minha gente, pra deixar, tipo, minhas mãos livres, pra eu, tipo, tá com ela aqui e já conseguir tá fazendo outras coisas, né, então acho que é uma coisa que eu vou precisar bastante. E aí eu comprei esse aqui. Inclusive, olha a carinha. Que fofura. aí, gente, eu comprei isso aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, que é um repelente eletrônico, olha. Ele é assim, vocês já têm ouvido falar, é a primeira vez que eu vi isso aqui. Mas aí a vendedorinha de cor eu trouxe, que é um repelente eletrônico, só colocar do lado do bebê e já ajuda, né, aí com a prevenção dos mosquitos. Comprei o kit dela de cuidados, né, que vem a escovinha, a tesoura, o pente. Comprei esse porque a vendedora falou bastante que essa escova ela é muito boa, aí eu peguei ela, ó, minha tesourinha, a escova e o pente. Rosinho com branco. Aí peguei, esse negócio aqui que é de limpar a mamadeira. Ai, meu Deus, é falando, mostrando as coisas pra vocês, passando um filme mas eu não sei desse assim de como será. Aí peguei, gente, esses paninhos de boca atoalhado, que ele é assim os detalhes dele, ó. Tá vendo? Gente, espero que esteja tanto pra vocês verem porque o outro vídeo eu desisti dele porque ficou o brilho muito estourado. É por isso que eu tô gravando novamente. Mas acho que tá dando, né? Ó. E é assim com esses detalhes que eu achei bem lindinho. Lá vem duas unidades. Inclusive peguei outras coisinhas com essa mesma estampa. Ó. Isso aqui é uma delas que é o jogo de beço que vem três peças. Viró, fronha e lençol com elástico. Aí ele é assim, ó, com o mesmo detalhe do paninho de boca que eu achei muito lindo. também a toalha, ó, com capuz. Tá vendo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ai. Peguei também isso aqui que é um lençol de xixi. Eu nunca tinha ouvido falar, mas ela falou que é tipo um coeiro. Ó, e é no mesmo coisinha. É? Acho que é no mesmo coisinha. Aí, tem aqui também fralda, aquelas fraldas maiores. E ela já é bordadinha. Aí também já na mesma estampa do outro kit. Isso aqui também acho que é uma toalha. Toalha, só que toalha fralda. Ó. Toalha fralda. Aí isso aqui é um jogo de lençol pro mini beço. ele vem em três peças. Virou lençol e fronha. Ele é assim, ó. Acho que ele é até igual ao kit do maior também. Tem um kit do maior desse. Aí peguei esse cobertor aqui pra ela, ó. Que ele é bem fofinho. Nessa cor. E esse outro pano de xixi também que se chama. Ó. teve vários outros panos tipo lençol. Lençol não, é. Coeiro, toalha, pano de boca, fralda assim de ombro que eu também comprei na internet. Inclusive, esses aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Eles eu comprei na internet. Mas tá aqui junto. Acho que eu tenho deixado aqui nessa cor. Eu vou mostrar. Aí vem esse, ó. Comprei esse que é pano de boca. Vem quatro unidades. Aí olha que lindinho como eles são. Aí eu comprei o kit todo assim na minha estampa. Vem esse. A toalha, ó. Assim. Essa toalha é toalha fralda. É toalha fralda. Aí esse aqui é coelho. Não. É. Monta coelho. Três unidades. E as fraldas. Fralda maior. E já vem com a banhinha. Ó. São cinco. Tá bom? E tem outros perdidos por aí também. E esse aqui são coelhos também. Coelhos franelados. Assim, ó. Gente, eu fico fazendo essa cara pra ver se tá dando pra mostrar certinho pra vocês. Mas acho que foi. E aqui foi. Próxima. Isso aqui, gente. É o kit desse dela. Ó. Aí eu até mostrei quem assistiu o vídeo, né? Do... Eu comprando. Aparece ele lá. Eu vi ele lá na loja que a vendedora indicou e eu achei ele lindo demais. Eu falei, hum, vai ser esse. Aí, ó. Vem isso aqui. Aqui atrás. Que é dos lados, né? Aí é assim. Tem flores. E uma coisinha, um rosinha bem, tipo, discreto. Tá vendo? Bem lindinho. Eu achei lindo. Aí aqui. Vem o travesseiro. Eu vou... Eu vou abrir meu avô. Porque eu tô fazendo mais... Vem o travesseiro, a peseira, o lençol e também vem, olha, isso aqui que é o trocador. O trocador dela. Na mesma coisa do... Como é que fala? Do kit preço, né? Vem junto, tá vendo? Aí eu achei lindo que já veio o trocador igualzinho. Que é do que eu estava procurando. E isso aqui também, olha, essa almofada. Ela também é pro berço, só que ela comprei separado, não veio junto do kit. Mas ela tava lá, eu falei, tem que levar porque ficou muito lindo. Aí ela... É branquinho, tem só esse detalhezinho aqui, mas ficou tão fofinho, gente. E é o próximo. Outra coisa que tá aqui também, ó, que eu mandei fazer por encomenda foi o... A caderneta, gente, de armamentação dela. Eu mandei fazer já a armamentação, ó. Caderneta de vacinação. Caderneta da saúde, né? Aí eu mandei fazer. Aí olha que linda. Tem aqui o nome dela, Laura, caderneta da saúde. Aí aqui no chaveirinho também tem o nome Laura. E ela é assim. E por dentro é uma caderneta normal. Nas primeiras folhas, não. Nas primeiras folhas tem um negócio pra colocar o nome dela, com quantos quilôs nasceu, centímetro, hospital. E depois aí é uma caderneta normal de vacinação. Aí eu amei. Que aí assim que eu for pra maternidade eu já vou levar, né? E aqui, gente, é a saída. A saída da maternidade. E eu acho que foi tudo, né? Será que tem mais alguma coisa? Que eu vou olhar depois. Se eu não coloquei as coisas por cima. Aí a saída da maternidade dela, gente. Ah, lindinha demais. Eu tenho ido lá nessa loja e já tinha visto ela. Aí quando voltei pra comprar as coisas eu falei, vou levar. Aí ela é assim, ó. Vem a calça. Uma calça branquinha com o pezinho já coberto. Aí o vestidinho. Olha o tamanho dela. Que coisinha linda, mamãe. Eu comprei assim na cor. Deixa eu rodar naquelas coisinhas que eu estou comprando. comprando, ó. Com o lacinho. Aí tem esses detalhezinhos aqui com as pérolas. Eu achei muito lindo. E olha a manga. Aí eu não sei se eu já vou colocar ele diretamente nela ou se eu coloco um body, né? Por baixo. E a manta. A manta é assim. Parecida com o vestido. Ó. Tá vendo? Aí toda cheia de de pérolazinha, ó. Achei lindo, gente. Falei, ah não, gente. Isso aqui tá muito perfeito. Já é a cara dela. Ó, eu trouxe. E eu acho que foi, gente. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Se eu coloquei alguma coisa por baixo assim. Não, eu acho que foi assim. E as roupas que eu já mostrei. É. Acho que eu mostrei tudo pra vocês. E é isso, gente. Eu acho que eu comprei já tudo que eu estava precisando comprar pra ela. Isso aqui, como eu falei, são as comprinhas lá que eu fui na loja. Comprei já outras coisas também na internet. Comprei o trocador portátil dela, né? De tá. Quando for sair, passear com ela. Enfim. Levar. Também já comprei a lixeira. Comprei uma lixeira Anteodor que eu vi na internet e comprei. Enfim, comprei outras coisinhas já na internet. E também uma coisa que eu acho que é só o que está faltando. Mas, se vocês veem que eu tô precisando comprar mais alguma coisa, pode tá deixando aí nos comentários, tá? Mas uma coisa que realmente ainda falta comprar é coisas de higiene dela. Coisas de farmácia, termômetro, pulmada de assadura, é... álcool 70, enfim, algodão, essas coisinhas assim de farmácia eu deixei pra comprar depois. Acho que eu devo estar indo na próxima semana comprar tanto pra ela quanto as minhas coisinhas também, né? Que eu preciso também estar comprando aí minhas coisinhas de higiene pra levar pra maternidade. e é isso, gente. Foi isso, né? Acho que eu mostrei tudo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem muito like. Se inscrevam, se é novo, me acompanhem nas redes sociais que vão estar todas aqui na descrição. Beijão! Não esqueçam de me ajudar aí nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!